Eu já fiz um vídeo de um pornô um dia, sabia? Ah, tá. Com certeza. Ela era a cara da Lara Croft. Claro, com o corpo de Bob Esponja. Ué, tem esses dois seguintes? Por quê? Sai da Ancestral. Bota aí pra gente dar uma olhada. De todos, esse é o melhor mortal ataque disparado. Quem é esse cara? O Eloy. Você é muito verdinho mesmo, hein? É uma mulher gostosa, perada gemendo, e você pergunta do cara. Como é que é feito, louco? É gostosa minha prima. Mas gostosa é elogio. Que essa rua de mel vai começar. É um ouro. Vai pra mim, vim! Chupa, meu! Chupa! Meu Deus do céu. Elo! Oi, Jorge. Tudo bem? Quem tá falando aqui é o amigo do Rodrigo? Eu tô ligando porque eu tô com um vídeo aqui que muito te interessa. Rodrigo, a coisa é simples. Ou ele, ou eu. Quero saber quanto que você pode me oferecer dinheiro. Tá... Deleal. Primo, eu tô sendo perseguido. Eles tão atrás de mim, eles tão na minha cola. Deixa eu pegar minhas coisas, pelo menos. Tchau! E aí, Gaína? Você falou um milhão? O cara tá apagado. Ele tava com a pôr do negócio? Ele ali não mostra vídeo pra mais ninguém. O que é que é essa, louco? Passa essa amiga. Muita família aqui, muita prima. Por um milhão não é pra fazer isso por muito tempo. Um milhão? Que milhão? Feijo pra porra do meu dinheiro. Mas ele é meu primo. Eu conheci ele a vida inteira e ele não ia fazer uma coisa dessa. A gente vai fugir. Não dá pra ficar nem mais um segundo aqui. Um, dois... O que o James Bond faria numa situação como essa? Quero saber correr a senha pra eu poder chegar lá e render os caras. Eu falo couve-flor. Aí cê entra. Tá bom? Tá bom? Se não tiver pelo menos pegando fogo eu te mato. Um... Um... Dois... Três! Vai, acredito em você! Essa razão tá com a promoção do milhão. Ganhei! Ganhei! Iupi! É uma bela vagabunda, né? Como é que é? É vagabunda, mas é minha irmã! Cadê? Cadê a porra do dinheiro? Que impediça! Cala a boca, todo mundo! Rodrigo! A Jaqueline! Tô muito me sentindo numa missão impossível. Tchau! 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 Tchau!